MÁXIMO COPE 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 MÁXIMO read MÁXIMO COPE técnico 빠� Vixe galera, tô achando que bugou hein cara Tô esperando que já faz um minuto e pouco E nada do jogo abrir Então o GTA V, o GTA Online Tá dando esses problemas aí, às vezes tu entra numa partida E ela buga, tu fica nessa tela De novo de infinito, ó Onde tu não pode fazer nada, nem apertar Start nem nada O que a gente tem que fazer? A gente tem que apertar o botão do PS Do PS aqui E nós vamos agora, olha só Sair do jogo, certo Aí sair do jogo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que abrir o jogo de novo Exatamente, e depois de abrir o jogo de novo A gente vai Entrar no line do jogo de novo E isso demora um tempo Não é coisa rápida não Então eu tô mostrando pra vocês toda a mão que o cara tem que fazer Pra gravar o GTA pra vocês Já voltamos Beleza galera Depois de um tempão no load Ele resolveu entrar Olha só que maravilha Estamos de volta então No mapa no mundo aberto aqui do GTA Online Mas olha só que maravilha Já vou perguntar pra vocês também aí Nos comentários Pra galera Claro que assistiu aquele vídeo que eu fiz do Silvio Santos Só jogando GTA no modo single Onde eu fiquei zoando mesmo Perguntar pra vocês se vocês querem mais vídeos daquele jeito né Deixa seus comentários aí abaixo sobre isso E também deixa seus comentários aí abaixo Pra quem tá bugando bastante aí no GTA Online cara Porque Essas porra aí do load travar Tá um saco aí meu Até tu abrir o jogo de novo Tu já perdeu um tempão Pra vocês terem ideia Eu fiquei uns 2 minutos carregando ali 3 minutos carregando o jogo cara E isso vai desgastando O cara que quer jogar O cara que quer jogar Tá animado Tá inspirado E acaba se desgastando Eu tô vindo aqui na Amundation Pra ver se realmente comprou Barato né Vamos ver se salvou É salvou Então beleza É isso aí meu amigo É isso que eu queria saber E agora Olha que porra é essa cara Olha o bug que tá acontecendo Ele estaciona um carro Ele fica trancado E aparece outro ali Dizendo que é meu Que isso Tá bugado demais Isso aqui No meio do vídeo Vai ter alguma coisa Relacionada a bug Puta que pariu Esse aí tá merecendo Tá merecendo Então vamos fazer o seguinte Vamos por uma missão aí Porque já que o meu Personagem deu reset Eu perdi exatamente tudo Eu tenho que jogar as missões de novo E tenho que upar E tenho que upar bastante Pra trazer outras missões diferentes Diferenciadas pra vocês Inclusive com armas diferentes Até por isso que eu não tenho trazido Vídeos de GTA Online né Por causa desse pequenito problema Então vamos jogar aí Algumas missões E vamos dar uma pequena upada Nesse personagem Que tá cabaço Ele tá difícil Tá difícil a situação dele É isso aí Porém ele tá com um carrão né Faz drift Corre Bate Assalta Estripa Escolacha O bagulho tá frenético aqui Meu irmão Vamos entrar aí Na ruazinha da felicidade E vamos para a missão Essa missão aqui Eu acho que eu nunca joguei Tá bem escondida Ela Como se a gente encontra Um pessoal Por aí Então é isso aí galera Vamos para o mata-mata No hospital Uma galerinha Entrou aí Inclusive o cara Que participou do último vídeo Do Baximum Modo online aqui É o nosso amigo Ezio Os Vitórios Vocês estão vendo ali Ele também parece Que perdeu O seu personagem Também tomou o hype aí Que foda né Galera lá Level 20 Perdendo os personagens Vai ser meio Meio Frustrante Para alguns Mas beleza né O jogo é foda Então não tem essa Ali já tem um puto Escondidinho da Silva Vai tomando o rabo Rapaz Esse cara escondido Vou te contar Esses daí merecem Mas merecem morrer Assim merecem Morrer de uma forma Impressionante Olha lá Aquele lá tá correndo Aquele lá gosta de correr Deu pra sentir isso né Deu pra sentir Ah rapaz Chegou para me tropear as costas Esse que é o problema Chegar pelas costas Aí ninguém segura Mas ninguém segura Rapaz Se fudermos Vamos começar mais uma partida Olha só Vou pegar nossa 12 A punheteira Mas a punheteira Rapaz Vamos sair pra frente Vamos sair Vamos entrar aqui Olha só Que porra é essa Que porra de lugar é esse Não gostei desse lugar Esse lugar aqui Não está legal Não dá pra entrar essa porta A porta da esperança Não abre Então vou ter que dar a volta Dar a volta Dar a volta Rapaz Vamos ver o que nós vamos encontrar aqui Se a gente vai encontrar alguém Vamos encontrar alguém pra vartar Ou alguém pra nos vartar Eu acho que vai certo Alguém pra nos vartar Porque tá difícil aqui Tá difícil a situação E esse mod aqui galera Ele é Mata mata Free for all Ou seja Não tem amiguinho Só não tem amiguinho aqui Cara Vamos vamos Sai desse bug aí cara Nossa Eu fui me meter no lugar Desgracento Cadê os players Ah tá Tem gente jogando Beleza Olha ali Ali tem um desgraçado Mas tomara as costas Foi o S Ai 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 O Silvio adora Adora pegar pelas costas As costas É sensacional Ai meu Deus Ele acabou comigo A 12 A 12 longe Não é boa Eu sei disso S eu vacilei S eu não dei Mas beleza Estamos de volta Vamos pegar nossa pistola Vou pegar nossa pistola E vamos sair pra cima Dos caras Ou melhor Vou pegar 12 Porque eu acho Que tem gente aqui Mas tem veliante Aqui nesse lugar Tem veliante Eu tô sentindo Tô sentindo isso Vou até dar a volta Vou dar a volta Porque você sabe Que é mais seguro A gente dar a volta Do que Tá de cara com o veliante Opa tem filha da puta Buzirando aqui na frente Vai mostrar que maravilha Vamos ver Vamos ver Você aí Você aí fora Você aí correndo Esse mapa Eu não gostei Achei ele muito Cheio de frescura Eu não consigo achar Os caras direito Olha só É um lugar muito perdido Então vamos dar a volta Vamos dar a voltinha É difícil até De ver os caras aqui Rapaz Tem nego ali em cima Com a submetralhadora Vocês perceberam isso Aqui ele As tomas na cara Rapaz Não tem essa Você é muito sacanda Gosto de pegar os caras Por cima Assim não dá Assim não dá Meu querido Vou pegar o colete Aqui o colete Que vale mais Do que dinheiro Tá vindo um cara ali Vocês estão vendo Tem um cara na frente E o cara do lado Eu não sei que arma usar É bom usar dois de perto Mas tomar cuidado Com os doidos aí Né meu Vamos ver Vamos ver Vou ficar na camperagem Aqui na camperagem Marota Olha só Olha lá os caras Se matando Eu aproveito e mato O desgraçado Pegou o carro Mas pegou o carro Pra que meu querido Pra morrer Só pra isso Ai meu Deus Como é engraçado Esses caras Esses caras Vou te contar Mas vamos descer Vamos descer aqui Olha só Oi Sai quase da frente Do cara Gosto de ser correndo O pessoal gosta de correr Aqui O pessoal é maratonista No mano das costas Olha ali Aquele lá na frente Ai desgraçado Mas me detonou Assina o vale Assina o vale Mas vou Vou pra cima agora Agora vou pra cima Com tudo Vamos ver o que vai acontecer Vou pegar minha pistola Eu não sei quantos minutos É essa missão aqui Ali o alvo Tem mais 5 minutos Vamos nessa Peguei a 12 Que vocês estão ligados A 12 mata Mata filha da puta Que fica correndo Isso mesmo Sai correndo agora Eu que tenho que sair correndo Sai correndo Pegar um cover Opa nas costas Eu vi depois Nossa Eu vi depois Que esse desgraçado Estava ali Vocês estão vendo O mata mata É meio que na sorte Depende muito Da sua localização Sua posição Pra você ter A sorte De fazer uma sequência De kills E também o level Tem que ter armas Não adianta Tu começar com uma pistola E se fuder Com os doidos Com um fuzil Então isso aí Matei o cara de longe Barbadinho O outro ali correndo Nem uma bicha Que nem uma bicha Que nem uma bicha Putinho Nossa Chegou outro pelas costas Foi o Ez Mas é um cara Estraga prazer Esse rapaz Esse é estraga prazer Mas beleza Tô esperto agora Tô esperto Vou sair correndo E mata mata galera Não vale a pena Pegar carro Quem pegar carro Tá pedindo pra tomar Um sufoco No saco Vamos subir aqui Vamos ver o que temos aqui em cima Essa parte aí Eu não basculhei Esse hospital Tá tenso É o hospital da morte Não é o hospital da cura Não É da morte Olha lá Olha lá Tem um puto lá Olha lá Olha o putinho Ai meu Deus do céu Fica ruim É tirar a dele daqui Mas vou subir Vou subir correndo Aqui em cima Tem uma visão mais ampla Uma visão maravilhosa Aqui seria bom Ter um fuzil Né cara Que beleza Seria matar os caras Daqui de fuzil Mas Como a gente Não é o Silvio O Santos de verdade A gente é pobre Então não tem Não tem Cookie Gwent Olha os caras Tão tudo aqui embaixo Coletou testosterona Bull Shark Essa testosterona Faz o tiro dele Ficar mais perigoso Né cara Matamos aí Mais um desgraçado Peguei vingança 50% de RP Seria o XP Olha ali Tem um desgraçado ali embaixo Oi Vai cair de costas Agora machucou Machucou as costas Vou sair correndo Olha só Tô com uma submetralhadora Aqui Mas 16 balas Não dá Não dá nem pra brincar Vamos descer Vamos descer então Vamos pegar esses putinhos Tudo aí E os caras Opa Mas tem um cara muito perto Nossa Esse aqui tá perto Mas tá muito perto Esse mereceu Esse mereceu Esse mereceu morrer Vocês viram Mereceu Ninguém tem o prêmio Anjo da Morte Mas eu sou o Anjo da Morte O Anjo da Morte O Anjo da Morte Aqui O negócio tá frenético Agora minha vida Tá no vermelho Ih Mas já acabou Fiquei em segundo Pelo menos Tive o objetivo fracassado Não consegui terminar Ali com os negócios Mas consegui um dinheirinho Aí Até bacana Quase o level 4 Então Tá valendo O vencedor foi o Ezio Auditório Esse puto Agora a gente vai escolher Outra missão Vou por aqui curtir Vamos ver se a galera Vai continuar Aí na sala O cara lá botou Dá o votário Vamos sair Os caras já estão cagaleando Mas acontece Não dá pra agradar A todos Infelizmente Vamos então escolher Aqui mais uma missão Só tem uma de mata-mata Aqui Que é o Fogo Cruzado Que parece ser Num mapa bem escroto E o resto é tudo corrida Como vocês veem Vamos nessa aqui Fogo Cruzado Vamos ver se alguém aceita Só que tem um problema Ela É vamos atualizar Vamos atualizar Que assim traz outras missões Quem sabe Uma coisa mais interessante Atualizou Olha só que maravilha Vamos ver Nossa Que legal É um mata-mata Para quatro Dezesseis pessoas Quatro a oito pessoas O pessoal quer correr Quer fazer corrida Mas eu quero Marta-mata Eu quero sair da bala Hoje eu estou perigoso Vamos voltar no Marta-mata Vamos para a putaria Então beleza Vamos para o mata-mata Em equipe Galera Agora é um team deathmatch Vamos ver se o meu Compasso aí Vai me ajudar Ou eu vou ajudar ele Porque Sabe como é que era Vamos tentar aí Vamos ver se esse Corigs é o bicho Olha que ele é level nove Ele é o maior level Da partida Então é isso Vamos ver onde está Nossos amigos Nossos inimigos O mapa aqui está Meio na vila O bagulho está sinistro Tá legal isso aqui Tá passando gente na rua Eles deviam ter tirado O trânsito dessa porra Quem era o host No caso Já veio um pontinho vermelho Lá atrás Já deu merda O Ezis é muito matador O cara está matando todo O cara é matador Mas ele é matador Mesmo Ou ele é uma bicha Eu acho que ele é uma bicha Ai meu Deus Matei os dois Vai morrer Meu Deus Se não dá Pelo menos eu tentei Tudo na vida é feito De tentativas E é por isso Que a gente está tentando Jogar o GTA Online Olha só que maravilha Vamos sair correndo Vamos sair correndo Vamos achar esses puto Tem que saber É que eu não entendo Desse mapa Eu não sei aonde Olha ali Ali tem um puto Ah desgraçado Mas você já tem metralhadora Ai fica difícil Ai fica muito difícil Os caras estão de metralhadora De fuzil Eu estou de doze E de pistola Eu tenho só essa metralhadora Com dezesseis balas Mas aqui já vou pegar Mais bala no chão Agora sim Agora sim Olha lá Tem nego lá em cima Tem nego lá em cima Olha lá Tem nego lá em cima Sacana Puta que parei Rapaz Camperando em cima Do prédio Assim não dá Assim não dá Assim não dá Rapaz Vamos ver Vamos ver Vamos ver Nasci aqui de novo Longe agora da parada Tem nego em cima E eu não tenho arma De longo alcance Só vou poder matar O cara de pistola Fica difícil Agora qual dos prédios Desgraçado Tá O pontinho vermelho Lá na frente Vamos dar de frente Com ele Olha só Que isso Pegar o dano quadruplo Agora cara Essa partida Tá uma bosta Esses mapinhas Aí também São foda Tô brincando Tô indo mal Acontece Acontece Partidas E partidas Todas partidas Que o Silvio Santos HB Até porque O Silvio Santos Já tá com o reflexo Um pouco Danificado Por causa da sua idade É muito estresse Essa besteira Ó Tá dando tiro Olha lá o desgraçado Lá embaixo Só na pistola Cara Na 12 não tem como Ali não Nossa Tá parando o ônibus Lotação Kombi Carroça Na frente da minha casa Tá fazendo um certo barulho Incomodante Hoje Meu Deus do céu Mas vamos recorrendo Vamos recorrendo Morre de encontro Nos inimigos Nossos inimigos Que não são Nada amigos Cara Eu vou Vou subir Essa escada Mas vou subir Essa escada Vou ficar Por cima Que a situação Não tá boa Olha só Tem nego Lá atrás Tem cara Safado Aí atrás Vamos pegar Esse puto Mesmo com o parça Não viu Não viu ainda Como não viu Rapaz Ele tá atrás Ali 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 O desgraçado Aí Rapaz Apareceu outro Para o lado Não dá Não dá Não dá Eu salvei o amiguinho Né Cara A gente tem que fazer O time aí Ter mais kills Mas tá difícil Vamos lá De novo Nosso tempo ali Restante é 6 minutos Porém Quem alcançar O objetivo De Opa Tem nego Aí da frente Quem alcançar O objetivo De 25 mortes Ganha né Ah Como assim Cara Que isso Véio Essa 12 Tá varando Tudo Hein Não sabia Que ela varava Carro Assim Agora Eu tô sabendo É jogando Que você aprende Vamo nessa Ai Te fuder Olha isso Que cara roubado Véio Nossa Dei um tiro nele Não morre Mas não morre Desgraçado O cara é desgraçado Quando o cara é desgraçado É pra ser desgraçado Vamo nessa Vamo nessa Vamo nessa Pegar aqui a 12 Né meu Ficar atento No esquema Opa Tem o cara ali Olha só Apareceu a sua cabeça A sua cabeça Tá muito sacana Aquele cara ali Tá muito sacana A você Rapaz Tem que tomar A cara Vamo ver Olha lá Tem um nego Lá Vamo tentar Flanquear ele Enquanto meu amigo Vai lá por baixo Eu vou aqui por cima Morre Desgraçado Opa Apareceu outro Não É sempre assim Né cara Tu mata um filho da mãe Aparece outro Do seu lado Seria legal Esse mata-mata Com umas Oito pessoas Aí ia ser interessante Olha ali Matou mão na cara Ali De uma forma Maravilhosa Na frente Apareceu outro puto Outro puto Que vai Pra morte Parece que Eu tô com a Testosterona De Bullshark Agora eu vou ter Meu dano Aumentado Aqui Vamo ver Vamo ver Vamo ver Hoje vai ser O vídeo Do Bata-mata E dos Bugueira Né cara Ó Aparecer Nego Aqui Vai aparecer Apareceu Matou Boa Que nem Uma bicha Do céu Olha só Que maravilha Vamo lá Vamo lá Se o meu amigo Do time Me ajudar Dá pra gente Ganhar essa partida Volta Quarenta e seis Segundos E equipe Quinze Contra Quatorze Não morre Desgraçado Acho que agora O ideal Era a gente Pegar o carro E razar Tá ligado Ai Tem que não ir Aqui Cara Não Filha da mãe Na minha frente Apareceu Do nada Filha da puta Vai empatar Essa porra Ai Nossa Tá empatado Que isso Os dois Aqui É pra sacanear Né Essas horas Que eu me pergunto Cadê Meu amigo Cadê Cadê O desgraçado Como deu Empate Técnico Aumentou O tempo Então ainda Há tempo De recuperar Ou tentar Passar Ou acontecer Qualquer treta Tem Vamos Sai fora Foda Que só Com Doze Pistolas É tenso Tinha Que ter Uma Submetralhadora Pelo menos Aí vocês Aí vocês vão dizer Vai ter No mapa Eu sei que tem Mas É foda Pegar Tem um Nego Aqui Vou tentar Pegar Pelas Costas Do jeito Que ele Adora Olha lá Ele subiu Ele é um Cara muito Pulador A gente pula Atrás dele Não tem problema Eu acho Que ele não Está me vendo No mapa Olha só Ele não Me viu No mapa Então Ele toma Na cara Quando o cara Não vê no mapa Ele toma Na cara É isso Mesmo Vamos ver Se a gente Encontra Agora Um colete Porque está Foda a situação Aqui Dezenove Contra Dezenove Tá Equilibrado Essa partida Os oponentes Vinte Está Foda Esse meu Companheiro Aí E olha que O cara É level Nove Já tem Submetraladora Tem uns bagulho Mais doido Já Enquanto eu Aqui Level Quatro Sofrido Porque eu Perdi A porra Do meu Personagem Dessa Porra Da GTA Que estava Que estar Fodeu Geral Cadê Cadê Os doido Cara Ó Tem 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 Aí A gente Pega Eles Por Aqui Tá Por cima Mesmo Por cima Cai Desgraçado Opa Tem Outro Aqui Tem Outro Do Corredor Da Morte Toma Como Ele não Morreu Cara Que Isso Tomou Duas Duas Na Cara Tá Porra Tá Tá Mais De Aço Do Que Robocop E Giban Essa Porra Aí Fica Difícil Tem Os caras Muito Roubados Aqui Nessa Porra Aí Ah Tá Louco Toma Aí Toma Aço Também Mata Os Dois Putinho Aí Cara Eu Tô Jogando Sozinho Praticamente Aqui Porra Fazer O Que Nossa XP De Bosta Tá Louco Aí Fica Difícil Mas Mereceram Mereceram A vitória Jogaram Jogaram Equipe É Isso Que Porta Então É Isso Galera Vou Ficando Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Aí Se Quiserem Mais Vídeos Assim Eu Posso Trazer É Que Minha Ideia Era Trazer Com Level Um Pouco Mais Alto Como Mas Se Vocês Curtiram É Só Me Dizer Que Eu Posso Fazer Mais E Também Falar Também Se Vocês Querem Mais Se Vocês Querem Mais Vídeos Daquele Estilo Que Eu Tinha Feito Simo Santos Também Single Player Deixe Comentar Aí Embaixo Então Quem Curtiu O Vídeo Já Deixe Seu Like O Favorito Para A A A Váliação Beleza É É Muito Importante Até Para Saber Se Vocês Estão Gostando Ou Não Para Me Trazer Mais Certo Compartilha As Redes Sociais Twitter Facebook Está Sempre Na descrição É É Só Você Clicar E Dar Uma Curtida Lá E Tudo Fica Belecinha Pelecinha É Isso Aí Se Não For Inscrito Inscreva Se Para Receber Atualizações Do Canal Diariamente Semanalmente Mensalmente Anualmente E Tudo Que Próximo Video